Muito está se falando que o prazo está curto, a LGPD está chegando e nem todo mundo se preparou. Por outro lado, muita gente diz assim, olha, ainda precisamos da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, para expedir uma série de orientações. O que as empresas podem fazer, então, diante desse cenário de prazo exíguo e uma autoridade que ainda não existe? Acho que essa é uma dúvida que está bem presente em todas as empresas, mas é importante a gente entender que apesar de não existir a NPD, a legislação é bem robusta e ela já traz uma série de obrigações em relação à própria LGPD. Então, assim, ainda que não exista a NPD, eu tenho já uma gama de obrigações que eu preciso cumprir. Então, assim, eu sim, em alguns aspectos eu dependo da NPD, mas em outros não. Então, eu sempre costumo falar que é uma legislação genérica, porém muito específica. Então, nesse momento a gente já teria três pilares para respeitar, que seriam as hipóteses de tratamento. Então, se eu recebo um dado, eu recebo uma base, eu tenho que justificar, eu tenho que achar uma das dez hipóteses que justifiquem aquele tratamento. Segundo ponto, os princípios. Então, eu tenho dez princípios que eu já preciso cumprir independentemente de regulamentação da NPD. Terceiro ponto, direitos do titular. Apesar de alguns deles ainda estarem dependendo de regulamentação, outros não estão. Então, assim, desde já eu já posso começar olhando para esses três pilares para começar o meu projeto de adequação, que como você mesmo diz, ele não é curto. Depende, sim, do tamanho da empresa, do porte da empresa e do nível de tratamento de dado que aquela empresa faz. Mas esses três pilares, sendo uma empresa grande, uma empresa pequena, eles vão ter que ser respeitados independentemente de regulamentação da NPD. Então, eu acho que já pode, já está passando de hora de começar esse trabalho. Até porque a gente ouviu aqui que o próprio tempo da criação de um novo ente, tudo isso demanda ritos e talvez não seja possível. Até agosto, a NPD emitir todas as orientações aí que está se esperando. Nesse sentido, a partir de agosto, as empresas já poderão ser provocadas pelos titulares do dados? Como é que fica essa situação? Sim, a partir de agosto, assim que a lei entrar em vigor, todas as obrigações que estão ali já começarão a valer. A questão da NPD de aplicação de penalidades e do próprio titular, ela, teoricamente, costuma começar a valer em agosto, sim. Então, o titular, ele tem direito de pedir aquelas obrigações para as empresas que elas têm que cumprir, assim como a NPD tem direito de fiscalização. Só que, como a gente falou hoje, o Brasil, ele não tem uma cultura muito forte sobre proteção de dados. Então, a gente espera que nesse primeiro momento, a partir de agosto, seja um caráter mais educativo, tanto dos próprios titulares, até para eles entenderem melhor qual direito ele tem, o que ele tem direito de pedir ou não. É muito comum, hoje, se você for pensar, não é todo titular que sabe exatamente qual direito ele tem previsto na LGPD. Então, assim, é um caráter mais educativo. Então, todo mundo é uma evolução dessa cultura em todos os aspectos, tanto da empresa, quanto do próprio titular, quanto da NPD.